O início das obras de construção de uma nova escola estadual de recuperação da pavimentação do trecho entre o entroncamento da BA 052 e o município de Anguera, na região de Feira de Santana, e ainda das obras de pavimentação de ruas e de construção de uma ciclovia na sede municipal, foi autorizado pelo Estado da Bahia. As ordens de serviço foram assinadas em solenidade realizada em Anguera. Outras autorizações foram assinadas para a construção de uma nova unidade da Polícia Militar no município, para aquisição de equipamentos para o hospital municipal e para a pavimentação do entroncamento da BA 052 com o povoado de Guaribas. O terreno onde será construída a nova sede da escola estadual Arthur Vieira foi vistoriada para se discutir os detalhes do projeto. A Mini será uma das estudantes da nova escola. Vai melhorar muito a estrutura de todos os alunos. A unidade vai receber recursos da ordem dos 21 milhões. Os estudantes vão contar com 12 salas, auditório, refeitório, laboratórios, biblioteca, campo de futebol só site, que terá pista de atletismo, vestiário e quadra poliesportiva coberta. A população do povoado de Guaribas será beneficiada com a pavimentação de ruas. Já a Secretaria de Infraestrutura do Estado foi autorizada a iniciar a obra de recuperação da pavimentação do trecho, entre o entroncamento da BA 052 e Anguera, no valor de 2,35 milhões. O pacote de obras representa investimentos da ordem dos 30 milhões, alcançando mais de 11 mil munícipes. São obras de abastecimento de água, obras de infraestrutura urbana, obras de infraestrutura na zona rural, para melhorar as condições de vida.